Olá, centelhas, tudo bem? Olha, eu aqui com a minha centelha pra falar com a sua. E hoje eu quero compartilhar com você uma experiência pessoal que eu tive muito forte com o livro Sete Falas, A Eterna Validade da Alma. Esse livro maravilhoso aqui, não tem ainda oficialmente em português ele, mas já tem tradução livre pela internet, não sei como você pode conseguir, mas eu acho assim que já passou da hora de alguém trazer oficialmente esse livro aqui pra português. Aí, se eu pudesse, já vai ficar aí, quem sabe, pra eu fazer isso, né, gente? Mas, enfim, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência muito forte que eu tive com esse livro aqui e que é muito impactante, sabe, gente? Por quê? Porque só existe o amor, só existe o bem, só existe a bondade, só existe o amor, só existe a luz. Essa é a experiência que eu tive. Essa foi a certeza que eu tive no momento em que aconteceu essa experiência transcendental comigo envolvendo esse livro Sete Falas, A Eterna Validade da Alma e eu quero até compartilhar o trecho que eu tava lendo quando aconteceu essa experiência como se uma venda caísse dos meus olhos e eu conseguisse ver meu Deus, realmente, só o amor é real. O resto é ilusão. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu vou compartilhar com vocês aqui também e como que você pode aplicar na sua vida esse conhecimento também pra proporcionar de você também pelo menos por alguns segundos ou minutos como aconteceu comigo ver que é verdade, que só o amor existe que só o amor é real, que só existe o bem, que só existe a luz Ok? Então, vamos lá. Eu vou ler pra vocês é no capítulo 11 do livro Sete Fala e eu tenho uma apostila aqui que é uma tradução livre que tem por aí pela internet, tá bom, gente? E aí fica mais fácil pra compartilhar com vocês porque já tá em português do que com o livro aqui que tá todo em inglês Então, vamos lá. No capítulo 11, ele fala o seguinte eu vou compartilhando com vocês, lendo aqui e a gente vai batendo papo, conversando e eu vou explicando pra você como foi a minha experiência eu estava lendo exatamente essa parte aqui que eu vou ler pra vocês e foi esse um shift, um click uma coisa assim que uma chave, uma virada de chave foi como se caísse as cortinas e eu visse tudo que tem por trás e eu só visse realmente é só o amor é algo sensacional sensacional mesmo Então, antes de ler eu vou contar a minha experiência eu sei que eu peguei a apostila pra ler agora eu vou contar a minha experiência assim você vai entender depois que eu for lendo e explicando os trechos você vai entender por que eu fiquei tão impactada bom, vamos lá eu estava, eu costumo vocês estão vendo esse meu fone aqui? isso é maravilhoso, gente ó eu tô até gravando com ele aqui pra vocês então eu costumo ainda fazer isso de dormir aqui ouvindo e nesse dia eu estava dormindo, ouvindo Sete Fala A Eterna Validade da Alma em inglês o audiobook e aí eu dormindo e impressionante que eu acho que era acho não era umas três e meia da manhã três e meia da manhã quando eu acordei eu estava e isso acontece muito comigo gente bastante mas nesse dia foi durou durou muitos durou algumas horas essa iluminação esse insight maravilhoso e geralmente é três da manhã depois eu fiquei sabendo que as três horas da manhã o nosso DMT ele está alto ou seja que é uma substância que a nossa pineal produz e ele está alto e é como se fosse eles chamam os antigos místicos chamam de três horas da manhã sendo o portal para outras dimensões o portal que transcende a realidade física então geralmente realmente quando eu durmo ouvindo algo é como se eu tivesse assim eu estou dormindo e do nada assim eu abro o olho só que não é a personagem é a totalidade do ser que eu sou observando olhando o mundo e o olho fica assim é uma sensação de atenção pleníssima maravilhosa de estado de presença de ausência total de pensamentos como a gente conhece no dia a dia então nesse dia eu estava ouvindo Sete Fala em audiobook em inglês e quando chegou nessa parte do capítulo 11 que fala que só o bem existe que só o amor é real depois que terminou de ler essa parte eu abri o olho eu abri o olho assim foi como se eu tivesse lembrado de algo que eu já sabia eu abri o olho e era sabe sabe como se eu tivesse perdido a memória a minha vida inteira sem memória e de repente lembrei 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 e eu pulei da cama com aquele olho arregalado assim porque eu estava dormindo e eu sabe abri o olhão já o meu subconsciente estava ouvindo o áudio e eu abri o olhão e pulei da cama eu comecei a chorar gente eu chorei só que não era um choro de tristeza era um choro de alívio um choro de alegria misturada com com alívio mesmo sabe como eu acho que talvez uma pessoa que tivesse a sensação de ganhar na loteria recebeu a notícia olha você ganhou na loteria imagina era uma sensação mais ou menos assim que eu tive e eu ria era uma mistura de choro de alívio com risadas risada muito alta assim eu ria 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 e eu dizia ai só o bem existe gente o mal não existe nossa como eu pude acreditar e eu chorava chorava e eu peguei o caderno e comecei a escrever várias coisas com medo que aquele insight que aquela percepção que aquela certeza ela fosse embora então eu pensei então eu vou escrever porque se isso for embora de mim eu vou ter algum lugar pra onde eu posso voltar de novo pra esse estado e eu escrevi e a minha vontade era eu olhava pela janela eu fiquei andando no quarto meu marido dormindo e eu fiquei andando no quarto andando no quarto de um lado pro outro de um lado pro outro fui andar na casa e eu olhava pela janela e eu olhava e me dava assim vontade de sair na rua gritando correndo sabe voando parece assim que eu ia sair do meu corpo voar pelo universo livre leve e solta era como se eu fosse explodir nunca houvesse tudo que eu sou dentro desse corpo físico e eu explodi assim rindo gargalhando chorando era uma coisa assim sensacional é e eu tinha certeza 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 que o mal não existe que só existe o amor que só existe a luz que só existe o bem sabe por vezes eu ainda lembro daquela experiência e eu sinto e eu falo assim pra minha centelha centelha eu quero tanto tanto viver naquele estado não sair dele nunca e quando eu lembro foi tão bom que eu senti foi uma sensação de liberdade de que eu podia sair na rua correndo que nada 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 de mal ia acontecer comigo não existia nenhuma sombra de medo nenhuma sombra nenhum resquício nada o medo simplesmente naquele momento era algo impossível para mim eu só queria sair correndo gritar gritar pro mundo o mal não existe só existe o bem só existe o amor e aí eu acordei meu marido já era 4 da manhã quando acordei ele eu disse amor amor bora passear bora passear eu tive um insight uma coisa maravilhosa aconteceu comigo e ele já me conhece já sabe como eu sou ele ficou sorrindo o que foi eu falei amor amor minha centelha me mostrou eu vi eu tava ouvindo o set fala não existe mal o mal não existe só existe o bem só existe o amor só existe a luz e ele ficou rindo ele você tá feliz eu falei eu tô explodindo eu sou a própria felicidade aí eu disse bora passear eu quero sair correndo na rua eu quero eu quero quero andar eu quero andar sabe eu tava tão cheia de energia que eu queria sei lá sair gastando essa minha energia sabe aí a gente entrou no carro e a gente foi ver o dia amanhecer em Brasília e aí a gente foi ele foi dirigindo e o sol foi nascendo e foi tão bonito a gente passeou pelo plano piloto todo viu os ministérios né o congresso o sol nascendo por trás ali do congresso foi gente o dia o mundo o universo ele tava lindo sem sombra sem sombra de defeito algum somente perfeição pra onde eu olhava eu via beleza pra onde eu olhava eu lembro que a gente passou pela ponte JK e o sol nascendo os raios do sol batendo no lago Paranoá e brilhando como se fosse purpurina tudo tava tão lindo gente tudo tava tão lindo foi muito bom foi muito bom e eu fiquei algumas horas naquele estado de êxtase com certeza eu já sabia mas eu havia esquecido ao longo dessa minha encarnação e de repente eu lembrei eu vi a beleza do mundo que a visão distorcida nos impede de ver e foi tão lindo e depois disso depois disso eu sempre falo com minha centelha centelha eu quero eu quero sentir de novo aquilo eu quero ver novamente daquele jeito e quando eu ver eu não quero mais sair daquele estado de êxtase de ver beleza em tudo em todos eu acho que isso que é a iluminação né eu pensei perguntei pra minha centelha foi tão lindo gente só existia beleza eu vi eu vi eu sabia que o mal não existe que só existe o amor que só existe a luz que só existe o bem que só existe o todo que só existe Deus que só existe essa consciência maior essa coisa linda e é muito bonito e quando a gente olha o mundo sem nenhum filtro sem é como se é como se por exemplo eu tô com esse óculos né eu imagino um vidro uma janela que você olha o mundo lá fora através do vidro dessa janela ou das lentes do óculos só que essa janela normalmente o vidro dela é muito embaçado muito sujo e faz com que quando a gente olhe através dessa lente as imagens que a gente vê elas se distorçam e fiquem feias que fiquem distorcidas e a gente não vê com clareza então foi como se alguém tivesse tirado os óculos e eu conseguisse ver eu tava desperta e foi lindo só que eu lembro exatamente o momento em que eu saí desse estado maravilhoso de de iluminação de enfim como se o óculos da distorção fosse botado de volta no meu olho e eu senti que eu tinha eu perdi perdi aquele estado de pura luz foi quando a gente passando no centro de Brasília ali no plano piloto eu vi uma mulher deitada na rua e até agora eu fico pensando se aquela mulher era real porque o lugar que ela tava ela tava ela tava no meio da rua no meio dos carros deitada no chão toda embrulhada ela era uma moradora de rua e eu dizia meu Deus algum carro vai atropelar ela meu Deus aí eu comecei a perder novamente aquela perder aquela sensação de êxtase de que tudo era perfeito comecei a ver o defeito no mundo aquela mulher não deveria tá ali nossa algum carro vai atropelar ela aquela mulher não deveria tá ali mas o Elson não viu a mulher então voltei é incrível como até o corpo da gente volta e pesa de novo e você começa a ver a distorção e você começa a falar aquilo não deveria ser assim tá errado não pode isso errado tem que alguém fazer alguma coisa isso tá errado não pode não deveria ser assim aí perdeu tudo foi como eu comecei a perder perdi só bastou eu ver aquela cena e eu dizer que horror que absurdo não deveria ser assim e num momento o óculos da distorção foi colocado de volta no meu rosto e eu perdi toda aquela leveza toda aquela coisa maravilhosa que que eu tava sentindo desde então eu sempre lembro dessa experiência e fico dizendo pra mim assim eu quero será que existe alguém que vê um mundo assim com esse nível de perfeição o tempo todo não consegue sabe eu senti eu vivenciei a gente já sabe disso pessoal a gente já sabe mas a gente esquece é como se a gente ficasse eu vou ler aqui pra vocês o trecho que tava tocando no audiobook é quando eu quando eu acordei com a certeza quando eu lembrei a minha alma lembrou aquilo que ela já sabia de que só existe o bem que só existe o amor é ele começa falando nesse capítulo 11 né ele fala sobre o que acontece após a morte e como que aqui olha escolhas pós-morte e os mecanismos da transição é o capítulo 11 só que é mais pra frente na página mais pra frente vou ler aqui pra vocês bastante simplesmente uma crença no bem sem uma crença no mal pode parecer altamente irreal impossível pra você essa crença porém é o melhor tipo de seguro que você pode ter tanto durante a vida física como posteriormente então ele tá dizendo assim que uma crença no bem sem uma crença na existência do mal ele fala uma crença no bem sem uma existência na crença no mal parece altamente irreal para você ou seja é uma utopia não existe essa crença porém que crença a crença no bem sem a existência no mal é o melhor tipo de seguro que você pode ter tanto durante a vida física quanto posteriormente isso pode ser uma afronta ao seu intelecto e a evidência de seus sentidos físicos pode gritar que isto é falso foi exatamente o que aconteceu aquela cena que eu vi que eu acho que nem era real realmente né aquela cena que eu vi da mulher deitada na rua embrulhada no lençol a merced de ser atropelada eu eram os meus sentidos dizendo assim ei não existe só bem não olha aqui o mal aqui ó olha o que não deveria estar aqui ó olha o erro da sociedade aqui ó entendeu então é isso que ele está falando que os nossos sentidos vão gritar para a gente que é uma crença no bem sem a existência no mal é falsa uma crença no bem sem uma crença no mal é de fato altamente realístico então ele está dizendo que existe sim existe o bem sem existir o mal já que na vida física ela mantém o seu corpo mais saudável então ele diz que existem benefícios de na vida física você ter a crença no bem sem a existência do mal ou seja o mal não existe está tudo certo para o mundo ele diz que os benefícios dessa crença no bem na existência única do bem de que tudo está bem vai trazer muitos benefícios para a gente então na vida física ela essa crença vai manter o seu corpo mais saudável mantém você psicologicamente livre de muitos medos e de dificuldades mentais então o que é que causa distúrbios psicológicos e dificuldades mentais e até doenças no corpo é a crença na existência do mal então existe o bem mas existe o mal ele traz um sentimento de facilidade e espontaneidade ou seja se você tem essa crença de que só existe o bem sem existir o mal esta crença vai lhe trazer um sentimento de facilidade e espontaneidade no qual o desenvolvimento de suas habilidades possam ser melhor atingidas ou seja você não tem o medo para te paralisar você vive a vida de forma espontânea você vive a vida sem medo ah e se não der certo e se eu perder e se não sei o que isso tudo é medo então naturalmente uma crença no mal na existência do mal ela cria o medo seja qual for o grau o nível do medo mas quando você tem essa crença no bem sem a existência do mal você pode viver a sua vida desenvolvendo as suas habilidades vivendo de uma forma mais espontânea e mais fácil e você vai poder se permitir desenvolver as suas habilidades no seu maior potencial porque muitas vezes a gente por conta do medo de que algo ruim ou mal aconteça a gente a gente não desenvolve o nosso potencial eu não vou porque eu tenho medo que isso aconteça a gente até tem o nosso potencial e experiências que a gente poderia ter mas que a gente não faz por causa do medo então após a morte isso o libertará ah então primeiro ele fala aqui os benefícios dessa crença no bem sem a existência do mal na nossa vida física na nossa vida enquanto encarnados aqui que diz que melhora a nossa saúde mantém a gente psicologicamente livre de muitos medos e de dificuldades mentais ou seja a saúde mental da gente fica muito melhor quando a gente acredita e foca no bem ou seja só existe o bem não existe o mal essa crença limpa a nossa mente ele traz um sentimento de facilidade e espontaneidade na vida aí agora ele vai dizer os benefícios de carregar essa crença com você até depois da morte ou seja do desencarne após a morte isso o libertará da crença em demônios e inferno e de uma punição forçada ou seja porque quando a consciência que você é quando desencarna você continua criando o teu ambiente a tua volta porque lembra quem cria a realidade que você vive é você mesmo então tanto o teu mundo físico como o mundo que você vai encontrar depois da morte é a tua consciência continuando criando e se você carrega com você para depois da morte crença em demônios em inferno em atormentadores é isso que você vai acabar criando lá mas não é que realmente esteja lá é que você que é uma consciência poderosa criadora do próprio ambiente no qual você se manifesta vai criar aquele ambiente para te receber daquele jeito entendeu então ele fala que se você vive tanto em vida quanto depois dessa vida física você leva para sua vida posterior depois da morte a crença numa existência do bem sem a existência do mal é muito melhor porque você não vai encontrar nada potencialmente aparentemente que vai te causar medo do outro lado você estará melhor preparado para entender a natureza da realidade como ela é ok então a natureza da realidade como ela é é boa é positiva é luz é agradável é amor essa é a natureza da realidade como ela é somente uma crença na existência do mal é que faz eu consciência experienciar um mundo com sombras um mundo com o que eu chamo de mal ok tanto antes durante a nossa vida aqui como depois da morte entendo que o conceito realmente ofenda seu intelecto e que seus sentidos pareçam negá-lo então imagina é falar para alguém olha o mal não existe isso existe o bem é a maioria das pessoas vai dizer o que exatamente como o set está dizendo aqui isso essa crença é ofende o seu intelecto entendo que este conceito realmente ofenda o seu intelecto e que seus sentidos parecem negá-lo porque porque você vai dizer se eu estou vendo eu por exemplo eu vi a mulher na rua deitada lá à beira de ser atropelada inconsciente parecia que ela estava lá mas tudo que a gente vê parece irreal só que até a maldade que a gente vê no mundo é projeção de sombras internas nossa né esse mundo já foi dito pelos grandes místicos grandes sábios ser uma ilusão ser um sonho na física digital de Tom Campbell mais recentemente ele fala que é uma realidade virtual tem alguns outros físicos que chamam de holograma então se dentro de você existe a crença no mal você vai projetar um mal ali então naquele momento em que eu estava totalmente iluminada eu havia lembrado porque você já sabe que é só o bem que é só o amor que é só a luz que existe mas que essas sombras essas distorções na sua visão que ocorrem durante a vida temporariamente humana elas projetam ilusões de que o mal é real então naquele momento ainda existia um resquício de crença no mal que projetou aquela imagem e que eu que me capturou de volta para a ilusão da matrix então os nossos sentidos vão negar vão dizer que não vão ficar bravos vão dizer que é um absurdo liga a tv liga o jornal para você ver para você ver se não existe mal mesmo aí ah você quer só acreditar que tudo são flores é isso linda você quer acreditar liga a tv para você ver só que é o que você está falando os teus sentidos estão te enganando e se é um nível coletivo todos despertassem para que eles criam as projeções que voltam para atacar a eles mesmos como se fossem coisas fora dele mas são na verdade projeções da própria consciência de cada ser que está habitando a terra então ele vai falar o seguinte aqui ainda assim você já deveria ter percebido que seus sentidos lhe dizem muitas coisas que não são verdadeiras e lhe digo que seus sentidos físicos percebem uma realidade que é um resultado de suas crenças então ele está dizendo se você depende dos teus cinco sentidos do que você está vendo sentindo cheirando tocando para acreditar para criar suas crenças então você está perdido por quê? porque o mundo que você vê é fruto das crenças que você abriga dentro de você o mundo que você vê é fruto das crenças que você abriga dentro de você é uma projeção esses sentidos físicos esse mundo que os teus sentidos físicos percebem é uma projeção do resultado da somatória das crenças que você carrega dentro de você então se existe crença na escassez você vai ver o que fora de você? escassez se existe crença na pobreza você vai ver o que fora de você? você vai ver pobreza se existe crença na maldade você vai ver o que fora de você? você vai ver a maldade então absolutamente tudo que está manifestado na forma física é fruto de uma crença coletiva ou individual que existe dentro de cada um de nós que faz parte dessa sociedade desses habitantes do planeta terra ok? acreditando no mal você é claro o perceberá acreditando no mal você é claro o perceberá você acredita na existência do mal? ok então é mal que você vai ver vai aparecer muitas evidências de que o mal existe seu mundo não tentou a experiência até agora que o poderia salvar então ele está dizendo assim vocês aí habitantes do planeta terra vocês nunca tentaram o experimento que poderia salvar o planeta terra inteiro poderia salvar todos vocês das ilusões de medo como diz um curso em milagres aqui um curso em milagres fala muito isso estou até aqui com ele chama isso de sonhos de medo é você está sonhando ao invés de criar sonhos você está criando pesadelo e para salvar você do pesadelo que você mesmo criou o mundo precisaria o planeta terra inteiro precisaria fazer um experimento e qual seria esse experimento experimento de que todos absolutamente todas as consciências criadoras da própria realidade no planeta terra acreditassem somente no bem com a total ausência de mal se dentro de cada ser humano houvesse uma projeção somente do bem somente da luz somente do amor com total exclusão de crença normal com certeza o planeta terra seria muito diferente é isso que ele está dizendo então não tem como a gente dizer que não existe isso porque a gente nunca testou então e você você teria como testar isso no nível micro no seu próprio universo interior testar isso eu acredito no bem com total ausência de mal o mal não existe é uma ilusão não existe não é real não é real é resultado da projeção da crença no mal e eu tive uma amostra grátis um drops dessa realidade de como é viver nessa realidade é maravilhoso quando você não sente medo nem da sombra de nada o mundo se torna tão lindo tão perfeito gente e quando você experimentar isso você não quer mais sair por isso que eu conversando com vocês aqui falando contando eu vou lembrando e eu lembro do sentimento da sensação da expansão da liberdade que eu senti e eu me emociono porque o que que eu faço o que que eu faço pra voltar e não sair nunca mais desse estado sabe então vamos lá agora ele começa a falar aqui o cristianismo foi uma distorção dessa verdade principal quer dizer o cristianismo organizado como você o conhece então ele tá dizendo o que na nossa sociedade principalmente ocidental o cristianismo institucionalizado quando virou religião ele foi o responsável um dos grandes responsáveis por criar essa crença normal em inferno em demônios em castigo e isso vai criando porque nós somos todos somos consciências criadoras da nossa realidade e quando a consciência impregna uma crença nela você começa a ver as evidências materializadas tanto no mundo físico como no mundo dos seus sonhos quando você vai dormir à noite você vai sonhar com inferno com demônios com maldade com tortura com tudo que foi ensinado que existia e que poderia estar disponível pra você como uma possibilidade tanto durante a vida como principalmente depois da morte então ele tá dizendo aqui ó não estou falando que simplesmente dos preceitos originais ou seja ele tá dizendo que não foi o que Jesus queria ensinar nada disso essa não era a intenção dos preceitos originais do cristianismo mas depois que se institucionalizou criou-se as religiões com base no medo para que houvesse algum tipo de controle porque presta atenção se quiser controlar uma consciência livre é só fazer ela acreditar na existência do mal aí aquilo gera o medo e aí ela vai procurar a proteção em algum lugar e geralmente nos dogmas daqueles que estão dizendo olha existe isso agora vem aqui que eu te protejo ok teorias de conspiração também quase que eu caía nisso de teoria de conspiração e eu comecei a perceber que aquilo tava despertando em mim medo um medo que eu sentia quando eu acreditava em céu e inferno em demônios em tortura em castigo da nação eterna eu digo eita que eu tô com medo de novo eu tô com medo isso daqui o amor linguagem do amor não é o medo o medo é o oposto do amor então isso aqui não é pra mim eu não vou alimentar esta crença de que existe uma ordem mundial que vai destruir tudo que quer escravizar todo mundo que vai soltar uma bomba que vai soltar não sei o que isso tudo é medo gente tudo é distorção da realidade principal que é o amor que é a luz e quanto mais a gente acreditar nisso quanto mais a gente acreditar nisso e der atenção pra isso mais a gente vai projetar as evidências que os nossos sentidos vão perceber mas essas evidências são falsas porque elas foram projeção da nossa própria crença então como o Sete fala aqui que se você depender da evidência dos teus sentidos coitado de você porque você tá projetando os teus sentidos vão sentir vão cheirar tocar experienciar aquilo que você a tua crença projetar se você projetar o amor a luz a paz você vai os teus sentidos vão constatar a existência do amor da luz da paz agora se a tua crença a tua consciência tem a crença na existência de mal de uma ordem mundial que vai destruir tudo ou de um inferno ou de uma enfim seja lá o que for aquilo vai ser projetado como realidade os teus sentidos vão constatar aquilo como sendo real seja o que for que a tua consciência projetar os teus sentidos vão constatar aquilo como sendo real então projeta a realidade do ser que você é que é o amor que é a paz que é a alegria ok é isso que Sete está falando eles receberam vamos lá eles receberam uma rara chance e discutiremos isso posteriormente neste livro então ele está dizendo assim que quando Jesus veio as pessoas receberam uma chance rara de entender a realidade como era mas enfim ele diz que que receberam uma chance e enfim não aproveitaram tão bem a experiência que transformaria seu mundo operaria na ideia básica de que você cria sua própria realidade de acordo com a natureza de suas crenças então olha só isso aqui gente a experiência que transformaria seu mundo operaria na ideia básica de que você cria sua própria realidade de acordo com a natureza de suas crenças e que toda a experiência era abençoada e que o mal não existia nela olha só que coisa linda então se que o mundo que o mundo que você vê no qual você vive com o qual você interage ele é fruto ele é criação da tua própria consciência das crenças que estão dentro de você aquilo que você acredita como sendo a verdade é o que se manifesta como sendo verdade para você no seu mundo e os teus cinco sentidos vão constatar essas evidências como sendo reais porque os teus sentidos não criam nada eles são a forma e instrumento com o qual através dos quais você experiencia aquilo que você criou na sua consciência então a consciência através dos padrões de crenças projeta a realidade e os sentidos interagem com ela os sentidos são neutros o que tiver na frente deles eles vão interagir e constatar como sendo real então os sentidos não são base para provar a existência ou inexistência de nada porque o que tiver na frente deles eles vão constatar como sendo real porque eles foram feitos e designados para isso mas quando você vai na raiz de onde saem as formas que se manifestam no mundo físico elas saem das crenças que a gente carrega na nossa consciência ok vamos lá e que toda a existência era abençoada e que o mal não existia nela então ele fala assim que era o início né aquele exemplo de Adão e Eva que não existia o mal não existia nada eles não tinham crença no mal depois que eles comeram o conhecimento do bem e do mal foi que eles começaram a isso é bem isso é mal o que? é o dualismo não é dualidade dualidade seria diferentes formas mas eu tenho uma pele e uma maçã uma laranja e uma uma tangerina mas maçã é ruim tangerina é bom maçã é do mal tangerina é do bem isso é dualismo é o dualismo que faz com que as coisas tomem um sentido distorcido ok mas ele fala que que tudo em essência é bom a natureza é abençoada e o mal não existe nela se essas ideias fossem seguidas individualmente e coletivamente então a evidência de seus sentidos físicos não encontraria contradições então ele fala que esse é o experimento que poderia salvar o mundo se essas ideias fossem seguidas individualmente e coletivamente então individualmente estou eu está você que pode colocar esse experimento em teste no seu mundo no seu micro universo no seu mundo interior ainda que o mundo não continue acreditando na existência do mal evidenciando isso projetando isso e talvez como aconteceu comigo ainda você veja coisas que que pode ser que os seus sentidos vão dizer olha aí ó você está só acreditando que existe o bem mas tem ali o mal mas você sabe que a criação coletiva existe mas você pode criar a sua criação individuada individual ok ter a sua própria experiência como eu contei para vocês que eu tive eles perceberiam o mundo e a existência como bons então se toda a coletividade tivesse essa crença no bem sem uma existência de mal toda a humanidade iria perceber o mundo como sendo bom porque seria isso que eles iriam criar esta é a experiência que não foi experimentada e estas são as verdades que você tem que aprender depois da morte física olha só o que ele está dizendo aqui gente Sede está dizendo que essa experiência de que se existe o bem não existe nenhum mal a gente não experimentou elas em vida na verdade poucas pessoas experimentaram e a gente chama-se as pessoas de iluminadas e estas são as verdades que você tem que aprender depois da morte física então como esse capítulo 11 ele fala sobre o que acontece após a morte ele fala que primeiramente muitos não vão saber ou perceber que morreram e como você é uma consciência você vai continuar criando a tua realidade aí uma vez que a pessoa percebe que morreu puxa morri agora vou ser julgado vai vir demônios vai vir não sei o que vai vir um anjo pode ser que você experiencie aquilo que você está convicto de que deve acontecer depois da morte depois da morte é isso que deve acontecer e aí ele fala que depois que você passa dessa fase é trazido para você uma ajuda espiritual e você é ensinado revelado para você a verdade sobre como é a realidade e aí você vai ver não existia nenhum mal isso tudo era um sonho era só uma ilusão nossa eu jurava que era real que era verdade então o que que acontece ele fala aqui também que alguns depois da morte entendendo essas verdades escolhem voltar a existência física e as explicar olha só então ele diz que muitas consciências alguns quando morrem e descobrem a verdade dos fatos sobre a realidade eles ficam tão impactados que eles dizem agora eu quero voltar para a terra e eu quero ensinar isso para as pessoas porque eu quero acordar as pessoas sabe e essa parte me tocou muito porque é no momento que eu tive a experiência que eu estava dormindo ali e eu acordei foi bem nesse trecho que eu acordei só que eu lembro na minha mente no meu subconsciente ouvindo todo esse trecho aqui que eu li para vocês e quando chegou nesse alguns alguns depois da morte entendendo essas verdades escolhem voltar a existência física e as explicar nesse momento eu abri meu olho e eu lembrei eu lembrei que eu tinha sido uma dessas pessoas que decidi voltar a vida física e colocar na minha experiência temporariamente humana explicar isso foi por isso que tudo começou a fazer sentido foi por isso que desde criancinha eu fiquei pesquisando buscando a verdade sabe indo à igreja lendo livros de filosofia de teologia e buscando sabe e foi como se eu lembrasse é como eu expliquei para vocês essa experiência é como se você tivesse tido amnésia e de repente lembrei quem eu sou lembrei de tudo e aí eu comecei a rir a rir tanto porque estava muito claro para mim estava claro que não existia mal estava claro que tudo na terra está bem que enfim que nossa consciência projeta nossa realidade que eu estava segura eu estava me sentindo assim tão segura como se sabe tem Deus a fonte criadora me pegou e me colocou dentro do coração dele assim dela né da fonte e disse aqui você está segura aqui está quentinho e nada podia me atingir ali era essa sensação que eu tinha era uma sensação maravilhosa de confiança de segurança não havia nem sombra de pensamento algum relacionado a medo nenhuma possibilidade de medo passava na minha cabeça era uma coisa assim a beleza estava em tudo tudo estava lindo tudo estava bonito tudo estava gente é maravilhoso maravilhoso então talvez isso que tudo que eu falei até aqui tenha ressoado com você de alguma forma porque você já sabe nada disso é novo para você nada disso é novo para você 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 já conhece essas verdades isso que eu estou falando você já sabe que você é uma consciência você já sabe que a sua consciência cria a sua realidade a partir das projeções das suas crenças aquilo que você acredita ser verdade é o que se manifesta como verdade no teu mundo e que o mundo a nossa volta é uma projeção das crenças interiores que cada consciência carrega e que os nossos sentidos eles são ferramentas apenas para nos dar evidência da realidade que a gente já criou já criou em algum momento e agora ela está na matéria tudo que está no mundo físico é uma representação física de uma energia não física de uma representação de uma crença enfim gente isso tudo você já sabe isso tudo eu já sei e quando eu falo que nós já sabemos eu falo no nível mais profundo da nossa alma quando a gente finalmente tirar os óculos da distorção temporariamente humana e conseguir ver com clareza realmente quando desembaçar totalmente o vidro quando todas as sombras forem queimadas no sol como diz o livro de verdade o sol da luz divina que você é queimando todas as sombras todas as distorções e você vai ver o quão lindo o quão perfeito o quão maravilhoso o mundo é o universo é você é o outro é o mundo inteiro é perfeito lindo agradável só existe o bem só existe o amor é apenas uma crença em algo oposto a isso que faz esse oposto se manifestar como real mas é sonhos de medo como diz um curso em milagres tem um exercício que eu quero deixar pra vocês aqui de que na verdade eu criei esse exercício com base em um trecho de um o curso em milagres que eu li não é um exercício ele fala dos sonhos de medo não vou achar aqui onde é que está mas ele fala sobre os sonhos deixa eu ver se eu consigo achar o trecho que fala dos sonhos bom ele fala aqui no capítulo 5 página 77 de Hussein ele fala sobre cura e integridade no 2 parágrafo 2 ele diz aqui para ser de todo o coração tens que ser feliz se medo e amor não podem coexistir se é impossível estar totalmente amedrontado e permanecer vivo o único estado possível de forma total é o do amor não há diferença entre amor e alegria assim sendo o único estado que é totalmente possível é o de total alegria curar curar ou alegrar é portanto o mesmo que integrar e unificar então ele fala exatamente isso que a alegria eu gente é a descrição do como eu estava é uma sensação de amor de expansão de coragem de alegria é total ausência de medo é um estado de total ausência de medo do que ele fala e tem uma outra parte aqui que eu não achei para ler para vocês mas quem conhece o SEM já sabe que fala disso que fala que são sonhos de medo quando você vê coisa que te amedronta que te deixa inseguro então esse exercício é assim quando você vê alguma coisa que te causa medo insegurança seja o que for eu falava assim e você pode falar isso são só sonhos de medo sonhos de medo sonhos de medo então você identifica ligou a TV está falando em guerra está falando em coisas ruins em desemprego e tantas outras coisas e aquilo vai baixando tua energia você diz assim sonhos de medo sonhos de medo melhor ainda não se conectar tanto com isso gente então se aparecer na tua experiência alguma coisa que te deixar inseguro que deixar você com medo você fala assim são só sonhos de medo sonhos de medo ilusões sonhos de medo então a única realidade realmente é o bem o amor alegria quando você vê uma coisa uma criança sorrindo você diz que coisa lindinha aquilo é a realidade porque aquilo é o bem aquilo é o amor agora se você olha e vê algo que parece ruim aí você fala sonhos de medo sonhos de medo isso é só um sonho de medo porque só o bem é real só o bem só o amor existe o que existe são graus de ausência de amor mas esses graus de ausência de amor são na verdade projeções pesadelos sonhos de medo que a consciência que é luz que é amor que é alegria projeta quando ela alimenta uma crença naquilo que ela não é em essência tá bom então eu queria compartilhar muito com vocês isso já tem algum tempo que eu queria compartilhar essa experiência com vocês deixo um grande beijo da minha centelha para a sua e é isso um beijo até mais desculpa mas